Ano a ano, a Receita vem melhorando e facilitando ao contribuinte preencher de forma mais rápida, mais fácil a declaração. Neste ano, a declaração está importando do arquivo que ele guardou no ano anterior também os pagamentos efetuados. Ele poderá recuperar todos ou em parte, o programa apresentará para ele todos os pagamentos efetuados e ele recupera em parte. Isso é comum porque as pessoas têm o mesmo plano de saúde todo ano, pagam a mesma escola todo ano, mesmo dentista, então a Receita acredita que isso ajudará o contribuinte a preencher a declaração.